Fala, galerinha! Beleza? Eu sou o Marcelo Bolinha e estou resolvendo o exame discursivo da segunda fase da UERJ Vestibular 2020. Eu vou fazer agora a prova de física. A UERJ tem uma particularidade que no início da prova, ela coloca um quadro com algumas constantes físicas e um formulário. O formulário eu já marquei aqui as fórmulas que eu usei na questão 1, 2 e 3. Beleza? Agora vamos lá, vamos resolver a questão. A questão fala assim, alguns espelhos de retrovisores instalados nas laterais dos veículos automotores, apesar de aparentemente planos, são esféricos. Seu uso aumenta a segurança no trânsito, uma vez que amplia o campo de visão dos condutores, conforme ilustrado na imagem. Com base nas informações, identifique o tipo de espelho esférico utilizado no retrovisor lateral. Indique ainda três características das imagens que esse espelho conjuga. Então, cara, ele falou o seguinte, que o espelho, para ele aumentar a segurança no trânsito, porque ele aumenta, amplia o campo de visão dos condutores. Então, qual é o espelho que aumenta o campo de visão? É o espelho convexo. O espelho convexo seriam aqueles espelhos das vigilâncias das lojas, que aumentam o campo visual, diminuindo os objetos. Então, logo de cara, ele pediu aqui, identifique o tipo de espelho esférico. É um espelho convexo. Quais as características de um espelho convexo? Três características básicas. As imagens são, imagens são menores, beleza? Elas são direita, elas não ficam invertidas, e elas são virtuais. Então, isso aqui é a classificação de um espelho convexo. Imagens menores, direitas e virtuais. Ou eu posso resumir que o espelho convexo, tá? O espelho convexo, ele aumenta o campo visual, diminuindo os objetos. Beleza? Se liga nisso, tá bom? Bom, qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo. Abraço.